Este é o smartphone Samsung A15 5G. Neste vídeo vou mostrar para vocês como você pode mudar a exibição de chamadas quando você está utilizando algum aplicativo. Você vem aqui na opção de telefone, depois seleciona esta opção e aqui você seleciona a opção de configurações e depois você seleciona a opção exibição da chamada ao usar apps. Pode ver que ele está selecionado esta opção. Você pode escolher entre estas opções e aqui manter as chamadas em pop-up. Você pode ativar esta opção. Depois que as chamadas são atendidas, elas são mantidas no pop-up. Você pode ativar esta opção se você quiser. Esta opção você só pode ativar quando está selecionada uma destas duas opções. Aqui em tela cheia você não pode ativar esta opção. E é esta a dica rápida que eu queria mostrar para vocês neste vídeo. Espero que este vídeo tenha te ajudado. Não esqueça do seu like. Muito obrigado e até o próximo vídeo.